Música Grandes cidades terão 32 bilhões de reais para o transporte urbano. A recadação federal tem alta de 10% em março e registra recorde para o mês. Veja também nesta edição do NBR Notícias. Campanha nacional de vacinação contra a gripe começa no dia 5 de maio. A meta do Ministério da Saúde é imunizar 24 milhões de pessoas, 80% do público alto. Governo canadense anuncia que país vai receber 12 mil bolsistas brasileiros pelo programa Ciências Sem Fronteiras. Brasil e Estados Unidos dão sequência ao diálogo de cooperação em defesa. Vão ampliar o comércio de equipamentos do setor e as transferências de tecnologias. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A campanha nacional de vacinação contra a gripe começa no dia 5 de maio. E a meta do Ministério da Saúde é imunizar 24 milhões de pessoas. Desta vez, os presos vão ser incluídos no público-alvo da campanha. O inverno está chegando e junto aparece uma doença bem conhecida das pessoas, a gripe. Eu fico com muita falta de ar, muito gripada. E eu tenho problemas seríssimos. Maria da Conceição já sabe que terá problemas com o filho Luan, de 5 anos, assim que a nova estação chegar. Ele gripe, ele tem febre, ele tem garganta inflamada, acontece dele ficar internado, inclusive uma vez ele ficou 6 dias internado, com a garganta muito inflamada e tendo febre constantemente. Como a prevenção é o melhor remédio, o Ministério da Saúde aposta na vacinação para enfrentar a doença. A campanha nacional deste ano começa no dia 5 de maio e vai até o dia 25. Nesse período, 65 mil postos de vacinação vão estar disponíveis em todo o país. A vacina protege contra os três principais vírus em circulação no Hemisfério Sul, entre eles o da influenza H1N1. A vacina de influenza, como ela dá uma proteção limitada, porque ela só tem os três sorotipos do vírus que mais circularam no ano anterior, ela tem que ser administrada todos os anos. Também é completamente diferente daquelas vacinas que a gente vacina uma vez e está protegido o resto da vida. Por isso, a vacina, ela é preparada para se utilizar em campanha. Em nenhum país do mundo você tem vacina de influenza na vacinação de rotina. A vacinação terá como foco idosos com mais de 60 anos, crianças de 6 meses a 2 anos de idade, gestantes, indígenas, profissionais de saúde e presos que pela primeira vez estarão cobertos pela campanha. A meta do Ministério da Saúde é imunizar 24 milhões de pessoas, 80% do público-alvo. Nós acreditamos que ao proteger quem está em situação de privação de liberdade, nós estaremos protegendo os familiares que visitam, os trabalhadores que trabalham no sistema prisional, os familiares dos trabalhadores que trabalham no sistema prisional. Ou seja, nós estamos pegando um local de altíssimo risco de transmissão de qualquer doença respiratória, onde as pessoas ficam privadas de liberdade, confinadas no espaço fechado. Este ano o Ministério da Saúde investiu 260 milhões de reais na compra de 34 milhões de doses da vacina. Em 2011, com a vacinação de parte da população e o aumento da oferta de medicamentos, o número de mortes por causa da doença caiu 64% e os casos graves registraram redução de 44%. A demonstração de que se a população se proteger ao se vacinar, e se os profissionais de saúde proteger a população, prescrevendo de forma correta, precocemente, hoje eu também vi naquilo que está indicado utilizar, nós podemos reduzir cada vez mais os óbitos e os casos graves pela influência, sobretudo H1N1, no nosso país. Além de serem imunizados contra a gripe, os preços também vão receber as vacinas de hepatite B, difteria e tétano, tríplice viral e febre amarela. E o lançamento da campanha de combate à gripe acontece na Semana Mundial de Imunizações, promovida pela Organização Mundial de Saúde. No Brasil, o destaque é para a vacinação contra a paralisia infantil. Não há casos registrados da doença há mais de 20 anos. O repórter Adilson Mastelari, ao vivo, tem outras informações. Adilson, boa noite. Boa noite, Renata. O programa brasileiro de imunizações é um dos mais conceituados do mundo. E para se ter uma ideia dessa eficiência, só no ano passado, segundo o Ministério da Saúde, foram aplicadas mais de 105 milhões de doses de vacinas em todo o país. Para falar mais sobre isso, eu converso agora com a coordenadora do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, Carla Domingues. Bom, o Brasil é mesmo um dos mais conceituados no Programa de Imunizações. Sim, nós somos referência mundial pela nossa capacidade de conseguir altas coberturas vacinais para todas as crianças, né? E hoje o Programa Nacional de Imunizações, ele não só vacina crianças, mas adolescentes, adultos, gestantes e idosos. Então, é realmente um programa completo. Em 2013, esse programa completa 40 anos? Isso, né? É uma história de sucesso, onde cada vez mais estaremos incluindo novas vacinas para dar conta da gama de doenças imunopreveníveis que precisam ter proteção na nossa população. E essa vacinação, ela sempre atende à demanda? Não existem aqueles riscos de faltar vacina? O Brasil, ele é um país autossuficiente na produção de vacinas. 96% das vacinas são produzidas no nosso país, num acordo do Ministério da Saúde com os laboratórios públicos nacionais. Isso garante com que nós tenhamos uma alta cobertura vacinal e uma sustentabilidade do programa. E com isso, várias doenças já foram erradicadas? Sim, nós já eliminamos, erradicamos a varíola no país, a poliomielite já tem mais de 20 anos que não acontece, estamos em vias de eliminar a rubéola, o sarampo, né? Mas ainda há um recrudescimento dessas doenças nos países, principalmente europeus. Então, há uma necessidade de que nós continuemos a vacinar para que essas doenças não voltem a acontecer no nosso país. Até mesmo porque hoje mais brasileiros estão viajando para o exterior e a probabilidade de trazer novos vírus e novas bactérias para cá também aumenta. Com certeza, né? Com esse fluxo, tanto de turistas indo para fora, quando vindo para o Brasil, há esse risco de reintrodução dessas doenças que já estão eliminadas. Então, por isso, nós temos que manter a guarda e continuar vacinando toda a população preconizada. Muito obrigado pela sua entrevista. Lembrando que em todo o país existem 34 mil postos de vacinação. Basta ficar atento às campanhas para que você se dirija ao posto mais próximo de sua casa e receba aí a sua dose de vacina que é gratuita. Renata. Muito obrigada pelas informações, Adilson. E começou hoje a primeira Conferência Nacional sobre Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e também na Reforma Agrária. No encontro, vão ser definidas novas propostas para ajudar o agricultor familiar a melhorar a produção e a qualidade de vida. Mais conhecimento para o manejo da terra, o acesso à água, a preservação e a conservação do meio ambiente e, ao mesmo tempo, o aumento da produção. Propostas que saem do campo e são discutidas na cidade. Pequenos produtores, extrativistas, mulheres trabalhadoras rurais e representantes de povos indígenas participam em Brasília da primeira Conferência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. O representante do Pará, por exemplo, quer mais recursos e incentivos de programas para o Estado. Fazer com que o Pronaf seja melhor aplicado, a compra da agricultura familiar seja feita com mais qualidade e, acima de tudo, o ordenamento fundiário do Estado, a reforma agrária tenha um sucesso, porque tudo isso depende dessas ações do governo federal. Os indígenas reivindicam que os técnicos de assistência rural sejam do próprio povo. Gostaríamos que tivéssemos técnicos, que eles conhecessem os indígenas, no sentido de ter uma capacitação antes de eles entrarem na área, saber que os povos têm sua cultura, saber que eles têm já um conhecimento, que eles podem estar ali um implementando o outro. E as mulheres trabalhadoras do Ceará pedem mais atenção. Que a assistência técnica seja portadora, principalmente dos princípios que norteiam a agricultura familiar, os assentamentos de reforma agrária, considerando, tanto na agricultura familiar, quanto nos assentamentos de reforma agrária, o papel histórico que sempre teve as mulheres para com a agricultura. A situação das trabalhadoras rurais do campo e da floresta é uma situação muito mais difícil, muito mais violenta, muito mais discriminatória do que das mulheres urbanas. Então, a nossa parceria com o MDA é uma parceria que impõe, que visibiliza a política do governo, que é chegar nas mulheres rurais, no campo e na floresta, às políticas públicas. O ministro do Desenvolvimento fez um balanço das ações do ministério e reafirmou que a meta é assentar 253 mil famílias da agricultura familiar, da reforma agrária e de comunidades pobres até 2014. O ministro reconheceu que existem desafios. Lembrou que a renda média dos mais de 4 milhões de agricultores familiares em todo o país cresceu 33%. Nós temos um caminho a percorrer, mas acima de um caminho a percorrer, nós temos um caminho percorrido. E esse caminho percorrido nos últimos anos é um caminho que garantiu muitas conquistas para a agricultura familiar, para o Brasil rural. É estas conquistas que nos dão a certeza de que nós podemos ainda avançar mais. Os engarrafamentos estão se tornando rotina e para tentar mudar esse quadro, o governo federal anunciou hoje os projetos contemplados no PAC Mobilidade Grandes Cidades. No total, 32 bilhões de reais vão ser investidos em 51 municípios. Mais linhas de trens urbanos, novos corredores de ônibus, metrôs e veículos leves sobre trilhos, os chamados VLTs. O Programa de Aceleração do Crescimento para a Área de Mobilidade Urbana nas Grandes Cidades vai investir na ampliação e integração das ofertas de transporte coletivo e melhorar os sistemas já existentes. Hoje, foram anunciados os projetos selecionados de 51 municípios, em 18 estados, que vão receber os investimentos. São metrôs, corredores de ônibus, BRTs, que vão reduzir o tempo de deslocamento das famílias para a escola, para o trabalho e melhorar a qualidade de vida urbana nas cidades brasileiras. O grande objetivo da presidenta Dilma Rousseff é ajudar estados e municípios a enfrentar os principais problemas urbanos das nossas grandes cidades. O objetivo do PAC Mobilidade Grandes Cidades é dar opções e mais agilidade e conforto aos usuários do transporte urbano que vivem nos grandes centros. São cerca de 53 milhões de pessoas, 39% da população brasileira. No curto prazo, ganha a sociedade que passa a usufruir de uma infraestrutura melhor e que se beneficia com a geração de empregos e uma maior atividade da economia. Mas no longo prazo, o que o Brasil ganha é uma sociedade mais justa, uma sociedade melhor, que respeita mais os cidadãos. Serão construídos 600 quilômetros de vias, 200 quilômetros de trilhos e 381 terminais e estações. 1.060 veículos para sistemas sobre trilhos também devem ser adquiridos e as obras são comprometidas com o meio ambiente. Cada etapa está pensada sob o conceito de cidade sustentável. Cidades sustentáveis significa que nós temos de discutir profundamente qual é o novo paradigma que o mundo necessita, mas o Brasil em especial, que é um país que tem uma tradição de estar na vanguarda das questões ambientais. Esse país tem de estar comprometido com todos os aspectos do meio ambiente e um dos principais é a questão das cidades sustentáveis. Nós temos de aproveitar a Rio Mais 20 e colocar esta discussão no centro de uma das preocupações das muitas mesas e das muitas atividades que serão realizadas durante a Rio Mais 20. Com o PAC Mobilidade e Grandes Cidades, o governo federal vai investir cerca de 22 bilhões de reais em obras para melhorar o transporte coletivo em 51 municípios com mais de 700 mil habitantes. Outros 10 bilhões de reais serão investidos por governos estaduais e municipais. Vai melhorar bastante a mobilidade exatamente na capital. com o VLT, que nós vamos ter agora o VLT, e também vamos ter a Nova Roberto Freire, que é uma avenida importantíssima, que leva para a Via Costeira, leva para as praias de todas ali do litoral sul, bastante movimentada, que precisa realmente de um grande trabalho para ela ser uma via mais rápida, vai ser uma via expressa. E além disso, nós vamos ter também os acessos para o aeroporto de São Gonçalo. O novo aeroporto de carga do Brasil está sendo construído. Uma grande demanda da cidade, o velho sonho, que é o metrô, o metrô da cidade. É uma obra de 2,4 bilhões, 14,80 quilômetros, indiscutivelmente, é a principal obra de mobilidade que a cidade precisa. A lista completa das obras por estado e município com o valor dos investimentos está no site do Ministério das Cidades. Doze mil bolsistas do programa Ciências Sem Fronteiras poderão estudar e fazer estágio no Canadá. O anúncio foi feito hoje. Durante o encontro com a presidenta Dilma Rousseff, o governador-geral canadense David Johnston, que exerce papel de chefe de estado, anunciou que o país vai receber 12 mil bolsistas brasileiros pelo programa Ciências Sem Fronteiras. Lançado no ano passado pelo governo federal, o programa tem como meta a concessão de 101 mil bolsas de estudo no exterior para estudantes brasileiros até 2014. O Canadá já é o principal destino de brasileiros que querem aprender o inglês como segunda língua. E agora abre mais essa oportunidade para estudantes que queiram cursar a graduação ou a pós-graduação em instituições de ensino superior do país. E um diferencial na parceria Brasil-Canadá no programa Ciências Sem Fronteiras é que o bolsista vai poder colocar em prática o conhecimento, fazendo estágio em empresas ou laboratórios canadenses. Um ponto destacado pela presidenta Dilma. Sem dúvida, a qualidade das instituições acadêmicas do Canadá e as relações que estas bolsas permitem para os estudantes brasileiros com o estudo acadêmico e estágios empresariais vão fazer sem dúvida a diferença dentro do programa Ciências Sem Fronteiras. O governo brasileiro também espera promover o intercâmbio de pesquisadores canadenses no Brasil para fortalecer a parceria em ciência, tecnologia e inovação. Outro programa de capacitação profissional entre os dois países é o Mulheres Mil. O objetivo é promover até 2014 a formação profissional e tecnológica de mulheres das regiões Nordeste e Norte do país. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, 20 mil mulheres serão atendidas na primeira etapa. E as inscrições para o programa Ciências Sem Fronteiras estão abertas até o fim deste mês. Os estudantes de graduação concorrem a bolsas de estudos em mais sete países. São quase 6 mil vagas. Maria Júlia tem 23 anos e cursa o quarto semestre de Engenharia Mecânica na Universidade de Brasília. Ela se prepara para em breve passar um ano nos Estados Unidos. A estudante foi selecionada pelo programa Ciências Sem Fronteiras e vai receber uma bolsa de estudos. Os Estados Unidos são um marco em engenharia, assim, como em tecnologia, eles são muito desenvolvidos nessas áreas todas. E aqui no Brasil a gente ainda está deficiente um pouco nessas áreas. A gente ainda produz muito menos engenheiros do que nós deveríamos. Então a oportunidade de estudar lá é trazer, assim, uma coisinha a mais que às vezes a gente não tem aqui e que vai agregar muito num coletivo, assim, num todo. O programa Ciências Sem Fronteiras está com inscrições abertas para conceder novas bolsas de estudo. São quase 6 mil vagas. As oportunidades são para estudar em sete países. Austrália, Bélgica, Canadá, Coreia do Sul, Espanha, Holanda e Portugal. Podem participar estudantes de graduação que já tenham concluído de 20 a 90% do curso no Brasil. Ele recebe uma bolsa, um auxílio-instalação, que é equivalente a uma nova bolsa. Ele recebe mil dólares para a compra de um computador ou um tablet. E ele tem ainda o seguro, saúde, pago, passagem de volta e as taxas cobradas pelas universidades, no caso de países que cobram no ensino superior. As inscrições para concorrer às bolsas de estudo nesses sete países podem ser feitas pelo site Ciências Sem Fronteiras, até o dia 30 de abril. As vagas são para áreas como engenharias, ciências agrárias e biológicas. O principal objetivo é permitir uma maior internacionalização das universidades brasileiras. Esse tema da internacionalização é um tema hoje na agenda mundial. Então, esse é um tema extremamente atual e que está na pauta em qualquer hoje universidade no mundo. Então, a proposta desse Ciências Sem Fronteiras está estruturada na mobilidade de alunos de graduação, pós-graduação, pós-doutores e professores, além do recebimento de pesquisadores do exterior que queiram trabalhar no Brasil. No total, vão ser oferecidas 75 mil bolsas de estudo até 2014. O investimento no programa Ciências Sem Fronteiras, lançado no ano passado, é de mais de 3 bilhões de reais. As oportunidades são para alunos da graduação, pós-graduação, doutorado e pós-doutorado. A arrecadação federal em março deste ano somou mais de 82 bilhões de reais. O volume é recorde para o mês e representa um aumento de 10% sobre o resultado do mesmo período do ano passado. Para a Receita Federal, a alta se deve ao grande número de pagamentos de débitos em atraso, das vendas e ao crescimento da massa salarial. No primeiro trimestre do ano, a arrecadação somou mais de 256 bilhões de reais. Cooperação na área de defesa entre Brasil e Estados Unidos. Tema da visita do secretário norte-americano ao país. Para o governo brasileiro, é preciso eliminar as barreiras de transferência de tecnologia. É a primeira vez que Leão Panetta veio ao Brasil como secretário de defesa dos Estados Unidos. Eles deram sequência ao diálogo de cooperação em defesa, iniciado no último encontro da presidenta Dilma Rousseff com o presidente Barack Obama em Washington. Para o ministro Celso Amorim, além da ampliação do comércio de equipamentos de defesa entre Brasil e Estados Unidos, é indispensável também que os dois países intensifiquem a transferência de tecnologias do setor. Nós temos interesse, sempre que possível, em atrair para a produção no Brasil e para a transferência de tecnologia no Brasil. Dentro dessa filosofia, não é só compra e venda, é realmente a capacidade de criar parcerias. O Panetta destacou a liderança do Brasil na América Latina e no mundo e a cultura de paz do país. O secretário norte-americano considera que a expansão do comércio na área de defesa entre Brasil e Estados Unidos vai ampliar oportunidades de emprego no setor. O diálogo de cooperação em defesa vai ter sequência em viagem que o ministro Celso Amorim vai fazer a Washington em data a ser confirmada. E os turistas estrangeiros que estiveram aqui no Brasil nos primeiros três meses do ano gastaram quase 2 bilhões de dólares, valor 7% maior em relação ao mesmo período do ano passado. Só em março, os estrangeiros deixaram aqui 630 milhões de dólares. Os números divulgados hoje pelo Banco Central mostram que esse valor representa um novo recorde histórico. Já os brasileiros gastaram lá fora mais de 5 bilhões de dólares. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e a gente se vê amanhã. Até lá. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho